Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo e vamos continuar com as nossas aulas de séries temporais. Nosso conteúdo hoje, nós vamos falar sobre conceitos básicos em série temporal, falar aqui essencialmente sobre alguns conceitos associados aos componentes da série temporal e alguns conceitos que são importantes para entendermos a evolução técnica a respeito do trabalho de séries temporais. Então, o processo estocástico, passeio aleatório, ruído branco, estacionariedade, os operadores, defasagem e diferença, o que é uma regressão espúria, o processo autorregressivo, integração e ergodicidade. Então, vamos lá. Aqui eu coloco para vocês algumas referências, algumas referências em português que eu acho interessantes. Essa referência é interessante também porque ela usa o R e os dois livros aqui essenciais, o Hindman e a Tanazopoulos, duas versões, uma sem o uso dos Tzibos, o Tijer, e a outra com o Tijer e o Tzibon. Bom, quando falamos de série temporal, a gente precisa entender o que é uma série temporal, vamos detalhar isso em alguns minutos, e precisamos entender para que serve trabalhar com as séries temporais. Em geral, o foco é a previsão, o foco é o entendimento do comportamento ao longo do tempo. Então, nós temos aí uma evolução que aconteceu no pensamento sobre séries temporais, que passou por vários tipos de modelos. Ali eu cito alguns modelos de decomposição, alisamento exponencial, box-jentos, filtro de Kalman, cointegração. E isso foi melhorando ao longo do tempo, até chegarmos ao que nós temos hoje, com previsões com aprendizagem de máquina, modelos híbridos e competições de quem faz a melhor previsão. Como é ilustrado por vários autores, prever sempre foi algo quase mágico. Em alguns momentos foi combatido, em alguns momentos foi estimulado. Então, é importante nós termos essa noção de que prever não é uma coisa simples. Depende da qualidade dos dados, depende do tamanho da série temporal, depende do seu conhecimento, da sua experiência, para compreender o fenômeno que está sendo analisado. Em geral, nós temos que previsões boas tendem a se realizar, no campo econômico principalmente, quando você faz uma previsão de um lucro bom, isso te estimula a investir mais, a trabalhar mais, e provavelmente os lucros serão melhores ainda do que você previu. Do contrário, se você tiver uma previsão ruim, provavelmente vai falhar. Por quê? Porque quando você faz uma previsão ruim, você começa a tomar decisões para reverter esta previsão, de modo que a previsão não ocorra, porque ela é ruim. Então, provavelmente a previsão estará... A previsão foi feita certa, mas quando você checar com os dados reais, provavelmente vai falhar, não vai ter aderência àquela previsão feita com o que aconteceu, porque foram tomadas outras medidas ao longo do tempo para reverter aquela previsão. Então, é importante a gente tomar cuidado com isto. Então, o Matos, 2009, ele fala que a série temporal de uma variável Y, ela tem uma dependência serial, uma ordenação específica. Ou seja, a grande característica da série temporal é que ela... Você tem uma observação que é janeiro, ele é antes de fevereiro. O fevereiro, antes de março. E assim sucessivamente. Existe uma ordem temporal. E a gente não pode misturar as linhas aí das séries, porque perde o conceito. Não é igual uma sessão cruzada que você pode embaralhar. Por exemplo, eu tenho 50 funcionários dentro de uma empresa e eu misturo as observações e depois faço a regressão. Isso não é possível. Eu preciso respeitar a sequência. O mês de fevereiro é antes de março, março é antes de abril e assim sucessivamente. Uma base regular no tempo. Então, basicamente, uma ideia aqui de uma série temporal. Eu tenho uma entidade, uma empresa ou um funcionário ou uma variável acompanhada, que é essa variável acompanhada em vários momentos no tempo. Então, retornos das ações ao longo do tempo, desemprego ao longo do tempo, PIB ao longo do tempo, as vendas ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei um plot. É até uma recomendação básica para analisar séries temporais. Primeiro, você faz um plot da série no tempo. Neste caso aqui, eu estou com retornos mensais de lojas americanas, lojas Renner, Petrobras plotada no tempo e eu vou tentar, então, investigar os padrões dentro desta série. Então, aqui, nesse outro slide, nós temos basicamente a mesma coisa que o plot anterior. A única diferença é que aqui as séries estão cada uma em seu plot específico. Tem que tomar muito cuidado com os plots, tá? Eu sempre recomendo olhar os plots, o livro do Ren de Mantarazopoulos. Vocês vão achar essa mesma recomendação. Vários pesquisadores falam isso. Primeiro, olhe o gráfico. Mas tome cuidado. Por quê? Por exemplo, aqui, eu estou com gráficos com a escala diferente. Está vendo aqui, o PTR4 está com uma escala diferente da LAMI4 e da LREM3. Então, a gente tem que tomar cuidado para certificar de que estão no mesmo eixo. E tomar muito cuidado com as oscilações, porque o formato do gráfico pode estar deformado. Às vezes, o gráfico está mais espichado, às vezes, ele está deformado em termos de escalas. E aí, pode dar uma interpretação um pouco diferente. Então, o que muitas vezes a gente quer olhar com esses gráficos, a primeira inspeção da série temporal, você vai ver que tem um padrão horizontal no tempo. Normalmente, a gente coloca o tempo aqui na abscissa. E aí, a variável, nesse exemplo aqui, vendas da firma A, está na nossa ordenada. E a gente está querendo olhar se tem uma tendência, se tem ciclos, se nós temos sazonalidade. A tendência, basicamente, você já tem a ideia intuitiva de que ela está crescendo ou decrescendo. O ciclo, você tem altas e baixas alternadas. A sazonalidade, você vai ver padrões repetitivos. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esses componentes das séries ao longo do nosso curso. Bom, como seria, então, um gráfico de uma série com tendência? Eu vou simular aqui uma série. Vou fazer aqui um código no R. Coloco aqui uma semente para que vocês possam sempre reproduzir a mesma série, o mesmo resultado, caso queiram. Caso contrário, o computador vai, se você não colocar o set seed, o computador vai, a cada momento, gerar um ponto de início diferente. Gerei aqui uma série com dados normais aleatórios, 250 valores. E gerei aqui uma sequência com um fator aqui para a inclinação da série. Tá certo? Então, que vai dar uma ideia de tendência. E coloco esse valor aleatório, normal, aqui como nosso componente, como se fosse o desvio. Um erro aleatório. E peço para fazer aqui um gráfico da série temporal. E aqui já seria, né, esses outros dados aqui são associados ao plot, para sair o título do plot e a linha da abscissa. O resultado desse código, se você copiar tudo isso aqui e colocar no R, o resultado vai ser esse aqui, ó. Tá certo? Então, você tem aqui uma série onde a gente observa uma tendência bastante característica, né? Uma tendência, embora ela tenha várias oscilações aqui ao longo do tempo. Nesse caso, eu não delimitei aqui quais seriam os meses ou anos. E a gente tem aqui, então, uma oscilação da série, mas ela é uma oscilação com tendência crescente. Então, esse é um exemplo para vocês. As séries econômicas, elas normalmente têm tendência. Ou tendência de alta, ou tendência de baixa, mas normalmente têm tendência. Tá certo? Agora, apenas porque duas séries têm tendências parecidas, a gente não pode assumir uma relação causal. Tá certo? Tomar muito cuidado com isso. Às vezes, a gente quer assumir uma relação de causa e efeito. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Elas podem estar com a tendência de alta ou de baixa relacionadas a outros fatores que não estão no nosso modelo. Então, a gente precisa sempre ter cautela na hora de falar disso. Podemos exemplificar aqui para vocês uma tendência linear, uma tendência linear com um intercepto. Uma tendência exponencial, por exemplo, com um log de um lado, a variável explicada, e uma tendência. E uma tendência quadrática, por exemplo, nesse formato também é possível. São algumas formas de termos diferentes formatos de tendência. Podemos tentar retirar a tendência, o que eu acho bastante interessante é decompor a série e observar a tendência. Mas, assim, podemos adicionar um termo de tendência linear numa regressão, assimilar àquele slide anterior, onde a gente colocou o T, e o T como uma variável explicativa. Podemos fazer a decomposição, que nós vamos explicar um pouco para frente, e retirar a tendência seria você fazer aquela regressão igual ao do slide anterior. O Y em função de uma variável T como explicativa. E os resíduos vão formar aí a série de trended, a série sem a tendência. Nesse caso, a tendência seria particionada para fora do modelo. Eu, pessoalmente, eu gosto de decompor a série, tá certo? Se você estiver num univariado, ou colocar o T se você estiver dentro de um modelo multivariado, tá certo? Alguns autores trabalham aí com filtros, tipo o Roderick Prescott, né? O Roderick e o Prescott, eles colocaram isso aí como uma grande... Isso foi uma grande contribuição deles dentro da área de séries temporais. Os chamados filtros HP ficaram bastante populares no pessoal que trabalha com finanças, né? Mas existe uma crítica bastante forte do Hamilton. O Hamilton é um grande pesquisador na área de séries temporais, bastante respeitado. E ele fala que a gente não deve usar o filtro Roderick Prescott. Então, para quem quiser agora, já nesse momento, olhar essa crítica, eu coloquei aí o link para vocês, né? Para quem quiser aí ler essa crítica do Hamilton. O artigo dele, Why You Should Never Use Roderick Prescott Filter? Bom, porque você nunca deveria usar o filtro Roderick Prescott, mas isso tem críticas. Aliás, o próprio Hamilton acabou sugerindo um filtro dele, uma sugestão dele para observar a tendência. Nós vamos trabalhar essas questões aí ao longo do curso, tá certo? Então, em outras videoaulas nós entraremos com mais detalhes nesse aspecto. Bom, algumas vantagens a gente pode citar, estão colocadas lá no livro do Gujarati. Você colocando o T, a variável T dentro da regressão, você tem algumas vantagens aí para olhar o ajustamento em termos de critérios de informação de Acai, que o A e C, ou do Beisiano, ou B e C, ou mesmo olhando o R quadrado da regressão. E a gente observa que quando você consegue observar bem a tendência e retirar esse efeito, destacar esse efeito da tendência, você costuma ter ajustes melhores, né? Então, o R quadrado costuma ser, com dados retirando essa tendência, eles vão ter reflexos melhores aí entre X explicando Y, como a gente coloca aqui nesse slide. Isso seria bastante observado no mundo onde você tem várias variáveis. Então, não é só Y em T com respeito a valores passados de Y. Eu teria Y em T com respeito a valores de X, ou seja, outras variáveis explicando o meu Y, tanto no mesmo T quanto em T de momentos passados, ou seja, T menos 1, T menos 2, T menos N, ok? Bom, neste slide nós falamos sobre a sazonalidade. A sazonalidade, então, é um outro componente importante das séries temporais. Elas estão associadas à periodicidade dos fenômenos. É uma repetição de um determinado comportamento sempre no mesmo período, e normalmente com períodos curtos, tipo trimestral, semestral ou mensal. Às vezes tem alguma sazonalidade diária também, mas ela tem uns períodos curtos. A diferença da sazonalidade para o ciclo é que normalmente o ciclo tem repetições de picos e vales, mas com ciclos longos, com periodicidade longa, tipo vários anos. A sazonalidade costuma ser um fenômeno que se repete todo ano. Então, por exemplo, vendas do varejo, você normalmente observa maiores vendas no quarto trimestre ou no mês de dezembro. Sempre temos picos de vendas no mês de dezembro por causa das festas de fim de ano, etc. Você pode perceber uma sazonalidade como, por exemplo, no caso da Páscoa, você tem vendas de chocolates. Então, se você estiver olhando chocolate ou algo que está associado a chocolate, normalmente na Páscoa ele fica exacerbado. Temos no Brasil também uma tradição de maiores vendas no mês das mães, no mês de maio, tipicamente do Brasil. Então, é importante a gente observar que essa sazonalidade tem uma repetição normalmente naquele mesmo ponto, naquele mesmo mês. Então, aqui a gente tem um exemplo para as vendas do varejo. A gente pode tratar essa sazonalidade como algo por meio de dames, por meio de variáveis binárias, onde você pode colocar uma para cada mês ou uma para cada trimestre, de acordo com a periodicidade da sua série. Você pode tentar retirar essa sazonalidade, fazendo aí o que a gente chama de ajuste sazonal ou de sazonalização, que é uma forma da gente excluir esse efeito que é específico daquela data, daquele período. Então, são alternativas que a gente tem, eu vou falar daqui a pouco, falar um pouco mais para frente. É importante a gente entender também que o conceito de sazonalidade, ele vem do termo em inglês seasonal. O seasonal vem de season, portanto a estação do tempo. Normalmente a gente fala de season, a gente fala de primavera, verão, outono, inverno. E no Brasil, no português, a gente trouxe isso como sazonalidade. Alguns livros vão trazer a tradução como estacionalidade. Falei bem devagar que é para distinguir, para destacar essa diferença. No caso, vindo de estação do tempo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque no português nós temos a outra palavrinha que é a estação de parada. Parada de estação de ônibus, parada de estação de trem. Então aí vai dar outro conceito que nós teremos ainda nesse vídeo, indo um pouquinho para frente, quando falaremos de estacionariedade, que é a ideia de parada. Nesse caso, nós estamos falando de sazonalidade e está associado à estacionalidade. Tomem cuidado com essas palavrinhas. Então, a gente pode ter a ideia de sazonalidade como um componente da série temporal. Nós faremos alguns métodos de decomposição dessa sazonalidade. Podemos fazer uma dessa zonalização pelo método do Census Bureau dos Estados Unidos. Um método que usa uma variante que veio do X11, passou para o X12. Hoje ela é chamada de X13 ArimaSix. É um método interessante de decomposição. E onde a gente faz a dessa zonalização. E o IBGE nosso do Brasil e vários outros órgãos de estatística espalhados pelo mundo usam esta metodologia do X13 ArimaSix. Com respeito aos ciclos e às irregularidades, são dois outros componentes típicos das séries temporais. Então, junto com a tendência à sazonalidade, nós temos outros componentes, ciclos e irregularidades. As irregularidades, como fala, são os aspectos residuais, os aspectos atípicos. Então, alguns autores vão colocar isso como resíduos, erros. Então, são coisas que são irregulares. Ou seja, não tem uma periodicidade clara, não tem um comportamento claro. Já os ciclos, a gente normalmente olha a tendência e a gente observa, então, um período de ascendência, um pico. Depois começa a decrescer e vem se tornar um vale. Depois, dando início a um novo ciclo. Portanto, é um novo período de crescimento que vai dar, então, essa característica de ciclo. Muitas vezes a gente olha as médias móveis, do tipo rolling mean. Eu vou explicar isso um pouquinho para frente, como a gente faz isso. E precisa de séries longas para você ver o ciclo. Séries longas de acordo com o fenômeno. Então, por exemplo, quando você fala de clima, as variações climáticas, elas muitas vezes precisam de 100 anos para você poder enxergar o ciclo. Se você estiver falando de ciclo energético, as usinas hidrelétricas, por exemplo, elas levam vários anos para serem construídas. Então, algumas coisas o ciclo é muito longo e outras é menos. Certo? Menos longo. Então, neste caso aqui, eu usei um exemplo que está nesse link do Handman, aqui, onde ele fala sobre os ciclos e a sazonalidade da série temporal, o Hindsight, aqui, né? E peguei o exemplo dele dos dados do lince canadense, o número de lince capturados lá no Canadá, em um determinado período. Esses dados, então, nos permitem aqui extrair esses dados do pacote FPP2, onde a gente começa a ver uma ideia de ciclo. Um alto, um pico, um vale, um alto, novamente um pico, outro vale, vem, certo? Onde, então, esse aqui você consegue observar ciclos de mais ou menos 10 anos. Os ciclos não são fixos, né? Cada fenômeno tem um determinado número de anos para repetir o ciclo. Neste caso aqui, mais ou menos 10 anos, a cada 10 anos a gente tem uma repetição. Esse outro exemplo, também do mesmo post do Hindman, vendas mensais de novas casas, e aí a gente vê que ele tem uma sazonalidade, todo ano ele tem uma sazonalidade, para alta, para baixa, um repique, um alto, um repique, um abaixo, uma alta, um repique, um abaixo. A gente consegue ver dentro de cada ano a sazonalidade, mas a gente tem um comportamento cíclico aí de entre 6 e 10 anos. E eu coloquei aqui dentro do código uma suavização por meio de um polígono, então a gente consegue ver aqui algum tipo de ciclo mais definido quando a gente faz esse tipo de suavização. O Geon Smooth, ele ajuda a fazer isso, mas a gente tem como fazer de outras formas também, que serão vistas aí um pouco mais à frente. Aqui nós estamos dando a ilustração do que é o ciclo e do que é a sazonalidade. Então aqui a gente conseguiria ver o ciclo por esse formato, e a sazonalidade, você veja que sempre eu tenho uma subida, um repique, então a gente consegue ver a sazonalidade dentro da periodicidade um pouco menor. E aí outro conceito, processo estocástico. Então processo estocástico, o que é estocástico é aquilo que não é determinístico, ou seja, eu não tenho como prever com certeza absoluta, então ele não é algo que eu tenho uma exatidão, então eu tenho uma incerteza associada, que normalmente a gente coloca isso como um termo de erro, o epsilon, então um processo desse tipo aqui, y em função de a e b, eu teria aqui um tipo de incerteza, esse seria um processo estocástico. outro conceito que é bastante interessante, bastante útil, é a ideia do passeio aleatório, a ideia do random walk. O passeio aleatório, ou o caminho aleatório, é um tipo de série que é definido por diferentes passos, passados, então a série em T, ela é algo em função do que aconteceu no período anterior, e eu tenho aqui um, o que a gente vai chamar de ruído branco, que eu já vou falar mais daqui a pouco, mas iniciando ele, o ruído branco que é um erro dentro desse passeio aleatório, ele tem então um caminho qualquer ali dentro dessa trajetória. O passeio aleatório, alguns costumam chamar ele de andar do bêbado, eu extraí essa imagem aqui do random walk, desse site aqui de Wisconsin, onde a moça pode andar um pouco para lá, um pouco para cá, anda um pouco para lá, para cá, ela não tem uma coisa muito clara, então é incerto o que está acontecendo, e a gente reproduziu aqui um post do professor Eric Zibot, da faculdade lá de Washington, onde ele gera um random walk, dentro do R, e você pode ver que ele não tem aqui um padrão bem definido, ele é um caminho aleatório, um caminho qualquer, aqui esse código, esse código é o que gera aquele gráfico anterior, então se você quiser reproduzir exatamente igual, você tem que fixar a semente aqui, setseed321, esse número pode ser qualquer, mas se você mudar esse número, o seu gráfico vai ficar diferente daquele que está no slide anterior, e foi feito aqui então, um random walk, como sendo uma soma acumulada desse termo normal, e plotamos essa série aí para vocês. O ruído branco, ele é também chamado de white noise, por isso que vem esse termo, ruído branco, ele é um, o que muitos autores chamam de resíduo bem comportado, bem comportado porque, tecnicamente, ele é um resíduo gaussiano, ele é normal, ele tem média zero, variância constante e não autocorrelacionado, então ele seria o resíduo perfeito, o resíduo gaussiano, então a gente vai usar essa terminologia porque, tecnicamente, esta série seria uma série que respeita todos os princípios de uma série bem comportada, ela é não estacionária, eu vou falar sobre o conceito de estacionariedade daqui a pouco, ela não tem autocorrelação, ela não tem heterossidacidade, ela é normal, em torno do zero, então isso é tido como uma série bem comportada. Então nesse slide aqui, a gente tem exatamente a reprodução daquele código, daquele gráfico que foi mostrado ali no slide anterior. Bom, vamos tentar então colocar esses scripts aqui dentro do RStudio para vocês entenderem, eu estou aqui no meu RStudio, eu vou criar um novo projeto, um novo diretório e novo projeto, vou colocar ele dentro da minha área de trabalho, então eu vou colocar um nome qualquer aqui, scripts, esses scripts são do Eric Zivud, tá? Então, nós vamos pegar, ele está criando aqui um novo projeto, veja que ele aparece aqui a inscrição, o meu arquivo de projeto, tá certo? E nós vamos trazer daqui, deste site do professor Eric, então eu vou copiar isso aqui, vou colocar aqui dentro de um script, tá certo? Então, só para termos a nossa origem, ok? Se vocês olharem aqui o site dele, né? Então, ele fala o código, ele fala, então, quem que fez, e nós vamos pegar até aqui embaixo, a primeira descrição é a, Ctrl C aqui, vou jogar para cá, a primeira descrição é para o processo gaussiano, então veja que aqui toda essa parte está com um hashtag, ou seja, é um comentário, tá certo? A gente pode salvar esse script, eu vou salvar ele aqui com o mesmo nome, só que com extensão R, ele aparece aqui do lado, então, options é para indicar quatro dígitos decimais, um comprimento máximo aí de 70, o setseed eu comentei antes, então vamos fazer o processo gaussiano, quando eu coloco o cursor aqui na linha, peço para executar, ele executa só esse comando options, aí ele vai para outra linha, quando eu ponho o run nessa linha com o hashtag, ele ignora essa e executa a próxima, setseed 123 para a gente reproduzir aquele exercício, vou pedir uma série normal aqui com 250 informações, então veja que ele tem aqui já os dados gerados, se você quiser olhar esta série Y, você vai encontrar aqui que ela é um registro double, ele tem essa característica, tá certo? Se você simplesmente colocar Y aqui no console, ele mostra a série, como ela está, tá certo? aqui esses números querem dizer a primeira posição, então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, o sétimo é esse elemento, o décimo terceiro elemento é esse, é uma lista, tá certo? É uma lista, se você quiser checar esse formato, você pode pedir um class, ele fala que são dados numéricos, ok? A gente pode pedir para ele fazer um plot de série temporal, ele vai entender que o xlab aqui é uma variável temporal, porque eu estou pedindo um plot temporal, e o ylab, esses slabs aqui, o que está aqui dentro, ele vai simplesmente escrever o que você colocar, então se eu fizer esse gráfico de run, ele faz aquele gráfico que nós temos lá no slide, como eu falei, tomem cuidado com o gráfico, ele deforma de acordo com o que você manipula ele, tá certo? Então, aqui ele entendeu que era um gráfico temporal, mas ele não tem data, então para ele é um até 250, aqui yt, ele reproduz a inscrição que nós colocarmos, então se aqui ao invés de colocar yt, eu colocar, por exemplo, assim, var y, se eu colocar assim, ele muda aqui, tá certo? Se eu colocar aqui em vez de time, ele vai mudar aqui embaixo, se eu colocar aqui em português, processo, gaussiano, ruído branco, ele vai entender também, desta forma, ele vai colocar, se eu mudar aqui, eu não quero blue, eu quero red, ele muda a cor, se eu mudar aqui para quatro, ele fica mais grosso, tá certo? E assim sucessivamente, tá certo? e aí a gente consegue ir reproduzindo o código, então trata-se de uma questão de reprodução do código, eu posso usar essa outra função, plot, neste caso, se eu fizer isso aqui, ele reproduz a mesma coisa, tá certo? entendendo o tipo que foi colocado aqui, que é gráfico de linha, se eu não colocar este, este, este elemento aqui, ó, se eu tirar esse elemento, ele não sabe que é linha, ele não sabe que é um gráfico de tempo, ok? Se eu quiser voltar, eu aperto ctrl z, ele volta e eu rodo novamente para ele, para ele entender. Uma coisa que eu fiz ali que é importante, que eu vamos refazer para vocês entenderem, se eu coloco o cursor em qualquer lugar nessa linha e peço run, ele executa, agora, se eu fizer uma seleção, ele vai entender que você quer executar isto aqui, e aí ele não consegue entender lá, se você fizer, por exemplo, vírgula, ele vai dar um erro, ele vai falar, olha, não sei o que é uma vírgula, tá certo? Então, eu tenho que deixar limpo, e aí ele vai entender adequadamente. O upline, para ele traçar essa linha upline aqui, se eu quisesse colocar o upline red, ele faria assim, beleza? então aí a gente consegue ir reproduzindo esse código. Se nós formos mais para frente, aqui eu tenho a tendência determinística, aquele código da tendência, então eu posso pegar aqui o código da tendência e jogar aqui para baixo. Então, setseed, um, dois, três, pedir ali um termo de erro e, com 250 informações, esse aqui para nós é o resíduo, tá certo? Um resíduo normal, aleatório. Eu posso criar, então, ydt, vejam que ele criou aqui, ydt, quem é ydt? É 01 vezes uma sequência de 1 até 250, tá certo? ele é sec, é uma sequência de 1 a 250, se você pedir aqui embaixo, eu vou colocar aqui para vocês verem, olha lá o que que ele faz, o sec de 1 a 250 é 1 até 250, é essa sequência, tá certo? E aí, ele gera, então, essa variável, que é 01 vezes sec e mais o e, e eu fiz aqui agora o time series plot, ele faz, então, essa se eu mudar aqui e pedir, por exemplo, para colocar 0.7, rodar isso de novo, rodar isso aqui de novo, ele fez agora mais inclinado, então, olha só como ele estava e olha como ele ficou, tá certo? Então, ele estava indo aqui até 20 e agora ele está indo até 150. Ah, mas ele mudou muito ali a oscilação, não, na verdade ele não mudou, ele tem, lógico, uma alteração, porque agora aquele termo 0.7 vezes sec mudou bastante a ordem de grandeza, então, a variação do resíduo ali dentro ficou bem menor, tá certo? Se eu colocar aqui menos 0.2, rodar esse termo, rodar isso aqui, ele inverte, ele fez agora uma tendência negativa, tá certo? então, aí dá para a gente ter uma ideia de como é o webline aqui, de como estava aquela linha saindo do 0 com 0.1. Vamos voltar aqui agora para 0.1 igual estava, para ele poder entender com aquele webline. Se eu quiser colocar o webline com uma linhazinha colorida, não pode ficar duas vírgulas aqui, tá certo? Então, aí nós temos a nossa tendência determinística, tá? Como eu falei aqui, o set seed ele é importante porque se eu mudar aqui para, por exemplo, 5, 6, 7, ele vai ter outra trajetória, outra série. Então, a gente tinha esta série, agora a gente tem esta série, porque o ponto de partida dele para gerar o E foi outro ponto de partida. Bom, este outro conceito, ele é fundamental no estudo de séries temporais. É um marcador, uma divisão de águas, tá certo? Dentro da parte de séries temporais, dentro da parte de previsão. E ele tem um nome no inglês stationarity, tá certo? e aí a gente precisa entender algumas coisas antes de mais nada. Stationarity vem da palavra station, da mesma forma, seasonal, ele tem no português uma tradução como estação, uma station de parada, station de ônibus, station de trem, station, estação de trem. O outro é de season, é de estação climática, estação do tempo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque um, ele traduziu no português para estacionariedade, de stationarity, e o outro para estacionalidade que é do seasonal. Então, do seasonality. Então, stationarity é uma coisa, seasonality é outra. No inglês está bem claro, no português aqui gera alguma confusão. Estacionariedade está ligada à oscilação da série em torno da média ao longo do tempo e a variância ao longo do tempo. É uma característica de estar mais ligada a parar no tempo. Então, a série vai ser dita estacionária quando ela tem, quando ela tiver média, variância e autocorrelação constantes no tempo. A média, a variância e a autocorrelação não dependem do tempo. Então, isso, deve ser válido para qualquer período da série, qualquer recorte da série. Bom, a sazonalidade nós já falamos antes. A sazonalidade, algumas vezes chamada de estacionalidade, é outra coisa, outro conceito. Aqui ele está ligado a perturbações sistemáticas em momentos específicos, repetitivos, normalmente em curto prazo. são coisas diferentes, tá certo? Só que, nós veremos daqui a pouco o conceito de regressão espúria, eu já vou dar um spoiler aqui. Dentro da regressão espúria, se você tiver o fenômeno da não estacionariedade, se a série não for estacionária e você está fazendo uma relação entre duas variáveis ou mais, você pode ter a regressão espúria. Então, você está com uma fraude. Se a série não for estacionária, você não está podendo trabalhar com ela assim livremente. Você vai ter que tomar alguns cuidados com ela. Então, aí vão aparecer operações para tornar a série estacionária. Isso vai ser bastante importante. Tá certo? Por hora, o que eu quero que vocês entendam. A série é dita estacionária quando ela tem média variância e autocorrelação constantes ao longo do tempo. Tá certo? O operador defasagem vai aparecer dentro do fenômeno da série temporal porque nós temos, às vezes, relações da série hoje como sendo alguma coisa, alguma fração do que aconteceu no passado. Então, aí aparece a figura do operador defasagem ou também chamado de operador lag. Lag. Ó, tem um lag. Tem um lag. Tem uma defasagem. Tá certo? Quer dizer que o meu valor de hoje ele está defasado no tempo. Tá certo? Eu tenho aí um lag. Então, se o valor da minha série hoje é Xt, o lag, ou seja, o lag de um período do tempo vai ser o t-1. O valor dela para um período atrás. Quando eu falar com dois lags, ela está com dois períodos atrás. Quando eu falar j lags, ela está j períodos atrás. E às vezes a gente simboliza desta forma. L, L2, LJ. Isso aqui não é exatamente um expoente, mas sim a simbologia de que tem o lag ali para trás. Ok? Na linguagem do R, a gente pode usar essa funçãozinha lag. Ela vai fazer para nós esta defasagem. Eu preciso tomar um pouco de cuidado porque ele não inclui NAs em observações ausentes. Então, eu posso realizar essas operações. Então, pegando aquele mesmo dado do consumo moretin, vocês podem olhar esse post que está bem detalhado. A gente tem que ter uma série em formato de série temporal. E aí, ele vai entender o lag com seis períodos. Ou seja, quando eu estiver no período sete, esse valor aqui, portanto, esse dessa série, ele será o valor do consumo TS menos seis períodos. então, esse aqui, eu estou com T igual a sete, menos seis, eu estou aqui, neste aqui. Então, esse vai ser o consumo TS quando T for menos seis. E assim vai sucessivamente. Então, se você olhar lá o post, você verá a saída exatamente a mesma coisa. bom, então, o que que nós temos aqui? Dentro daquele mesmo código, né? Então, eu estava aqui, naquele código do moretinho, puxei os dados aqui, a estrutura, tá certo? Então, é nesse post, aquele mesmo, aquele código que está lá, aquele post, certo? Então, a gente tem aqui os dados que a gente veio fazendo, e aqui eu tenho o modelo, então, a defasagem, tá certo? Então, a defasagem, eu tenho uma série que eu estou gerando, nesse caso, eu estou chamando de série temporal para ele entender perfeitamente, esse consumo é o objeto que está atribuído aqui, dentro do attach, que por sua vez está marcado aqui nos dados. Então, quando eu rodo aqui dados, eu tenho esse objeto aqui, esse objeto tem OBS, T e consumo. Quando eu pego e falo para ele, para pegar este consumo, eu estou falando para ele entender algo que está aqui dentro, por isso, eu ponho esse attache, esse attache, ele vai entender que dentro desse objeto tem consumo, OBS, T, ou seja, ele está entendendo esse rótulo. então, quando eu peço aqui, eu quero consumo igual a uma série temporal, isso aqui é um nome, isso aqui é um nome, eu posso escrever abacate aqui, se eu quiser, então, é um nome, eu estou falando que nesse nome, nesse objeto, ele vai ser um objeto de série temporal, porque eu estou atribuindo a ele esse formato TS, esse objeto aqui, é a origem, então, ele vai vir dentro desse dados, esse objeto, o começo dele é 1984, 1, e a frequência é 12, ou seja, a menção, tá certo? Então, eu estou dizendo para ele que é uma série temporal, uma vez que eu faça isso, ele cria esse objeto consumo TS, que está aqui, que é uma série temporal, ele cria esse objeto, esse objeto consumo TS, se você pedir para ele mostrar, se você pedir para ele mostrar, ele vai te mostrar um objeto de série temporal, ele está vinculado a janeiro, fevereiro, março de 84, se você pedir o outro consumo, que é aquele objeto que está vinculado simplesmente ao dados, ele não sabe, ele sabe que é assim, ele não sabe direito o que é, tá claro? Tá claro? Então, aqui ele já sabe, é uma série temporal, aí eu posso usar o operador lag, quando eu peço esse operador lag, ele cria aqui, cons L6, porque eu pus assim, para indicar que era o lag com 6 períodos, só que fica parecendo 1, tem que tomar cuidado com esse simbolozinho, o 1 é uma coisa, o L é outra, mas tudo bem, poderia pôr um L maiúsculo, tanto faz, isso aqui é um nome, quando eu olho cons L6, ele também é uma série temporal também, então se eu pedir aqui com os L6, ele vai me mostrar também uma vinculação com série temporal, e ele sabe então, que o objeto de julho é o equivalente do consumo TS menos 6, então, se eu colocar um embaixo do outro, deixa eu pedir aqui, igual eu tinha pedido aqui, consumo TS, então, olha só, se eu tiver isso aqui, então, ele, o L6 vai ser, em julho, vai ser o consumo TS menos 6, então, ele vai pegar aqui, e vai colocar ele aqui, tá certo? Então, ele está reposicionando a série, ok? Quando eu faço esse plot, ele chega numa coisa assim, tá certo? O meu consumo da série é essa pretinha, e o consumo do lag é o tracejado, ele está com uma defasagem, veja que ele está com uma defasagem, esse aconteceu aqui, esse aconteceu 6 meses depois, ele fica deslocado, mas os padrões são os mesmos, ou seja, existe uma sazonalidade que a gente percebe aqui, esses picos sazonais, tá certo? Eu consigo ver os mesmos padrões, tá certo? Beleza? Bom, o operador diferença já é algo que é diferente, tá certo? Então, a diferença nesse caso é parecido com o que a gente às vezes já viu falar de operador delta, a delta do xt vai ser xt menos xt menos 1, final menos inicial, né? Então, neste caso nós estamos falando de primeira diferença, ou seja, um período apenas, tá certo? É uma coisa um pouco diferente de você falar de uma diferença das diferenças, olha só, temos que tomar bastante cuidado por isso, eu coloquei aqui uma pequena conta só para demonstrar, o delta xt seria xt menos xt menos 1, igual falamos aqui, por sua vez, o delta xt menos 1, vai ser xt menos 1, menos xt menos 2, se eu fizer essa conta, nós teremos alguma coisa assim, então, a gente tem que tomar cuidado com essa simbologia, tá certo? Nós usamos o operador diferença para quê? O operador diferença é muito útil quando a série é não estacionária e nós queremos estabilizar a série, torná-la estacionária, é uma técnica fantástica para conseguir tornar a série estacionária, então, ela aparece com uma certa frequência no meio econômico, é interessante pensar que os economistas muitas vezes estão preocupados com preços, então, a diferença do preço de hoje menos o preço de ontem é a inflação de ontem para hoje, então, a inflação para a gente é uma coisa conhecida, taxa de crescimento do PIB, o PIB de hoje menos o PIB do ano passado, então, a taxa de crescimento, eu tenho ali a diferença, a primeira diferença do PIB, no caso, um ano, olhando um ano, tá certo? Mas, temos que tomar cuidado com essa simbologia, mas, o DIF, o operador nosso aqui para fazer isso é o operador DIF, o DIF da série vai ser, então, o DIF aqui da minha série do consumo, TS, que é essa série, vai ser, então, a série em fevereiro menos a de janeiro, então, 110,79 menos 114,13 vai dar menos 3,34, 116,46 menos 110,79 vai dar 5,67, tá certo? Então, essa aqui é a implementação do operador de diferença dentro do R, e essa diferença, quando eu coloco a diferença aqui com 2, eu tenho que tomar cuidado, porque o que ele está fazendo? Ele está pegando com T menos T menos 2, então, não é a diferença da diferença, é a diferença de um período em relação a 2 para trás, então, 116,46 menos 114,13 dá 2,33, então, 111,57 menos 110,79 vai dar 0,78, então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa conta, tá certo? Para entender exatamente o que o operador está fazendo, e aqui nós temos, então, um plot da variável do consumo varejo de São Paulo, e o plot da diferença, da primeira diferença, então, como eu falei para vocês, a série não estacionária, ela não é, não tem a média constante, eu falei para vocês, olha, o conceito de estacionariedade é que a série tem média variância e autocorrelação constante no tempo, então, o que acontece? Neste caso aqui, este é um exemplo de uma série que parece a gente olhando assim, ela dá indicação de que é não estacionária, por quê? Porque ela não tem a mesma média, por exemplo, nesse período, do que nesse outro período, a média parece ser diferente, a variância parece que aqui eu tenho uma variância maior que uma variância menor, ok? E aí, então, dá a entender que eu tenho aqui não estacionariedade em média e em variância, então, eu tenho que tomar cuidado com isso, a série quando ela apresenta uma tendência clara, ela não é estacionária, da mesma forma, a série quando tem uma variabilidade que muda ao longo da série também não é estacionária, então, eu tenho que tomar muito cuidado, uma das técnicas para tornar a série estacionária é fazer a primeira diferença, então, veja que quando eu fiz aqui a primeira diferença, praticamente a média veio para um valor constante, a média, mas ainda parece a variabilidade aqui diferente no primeiro período em relação ao segundo, então, parece que a série é não estacionária, esse parece, por que eu falo isso, eu dou ênfase no parece, porque o plot pode enganar, a gente precisa tomar cuidado com o plot, ele é útil, ele é útil, mas tomem cuidado, nós teremos outros plots para poder olhar isso com mais cautela, a função de autocorrelação, o correlograma, nós teríamos também testes de raiz unitária, que permitirão que a gente crave a resposta, ou seja, que a gente determine com mais precisão se a série é estacionária ou não, isso terá implicações na hora de modelar, ok? então aqui eu tenho os scripts que geraram aquele gráfico passado, tá certo? O script que gera aqui a diferença do consumo, depois o plot dessas coisas aí, e isso aí está tudo lá também no post lá do Artlobs que nós mencionamos antes. Outro exemplo que nós podemos citar é o PIB a preço de mercado, que a gente pode pegar essa série lá do Banco Central, então você tem como olhar várias séries lá no site do Banco Central, olhando o PIB a preço de mercado, eu baixei os dados e depois eu chamei no R, tá certo? Primeiro eu baixei lá daquele site, depois eu chamei para o R e transformei aqui em série temporal, e ele tem uma frequência neste caso, esta série está trimestral, então ele tem um índice 1995 igual a 100 e a gente pode então plotar esse gráfico, sempre a gente fala, comece a série a partir do plot, quando você olha essa série, essa série tem tendência? Tem tendência? Sim, parece que tem uma tendência bastante clara, chegou aqui mais ou menos 2014, começa a decrescer, eu não atualizei, a gente poderia chegar até 2020, 2021, mas eu não atualizei, mas veja bem, eu consigo já ver que essa série tem uma série, uma certa tendência, então ela não é estacionária, ok? Por quê? Porque se eu pegar um pedaço aqui, ele é diferente, a média desse pedaço é diferente desse outro, ou seja, uma subamostra dará resultados diferentes de outra subamostra, então a série ela tem uma não estacionariedade em média, poderia olhar a variância, a variância eu posso olhar, só que a variância provavelmente ela não vai acusar uma alteração de variância, a oscilação nossa não é grande o suficiente para dizer isso olhando o gráfico, podemos estar enganados, às vezes na hora de fazer um teste de raiz unitária ele pode acusar uma variabilidade que gera aí uma preocupação, então fica aí a dica, eu posso querer investigar isso fazendo a diferença, então eu estou achando que a série é estacionária, vou fazer a diferença, fiz aqui para um período e fiz a diferença de dois períodos, tá certo? Plotei as duas para a gente olhar, a série com uma diferença, ela fica mais estável, ela está aqui mais estável, mas a gente percebe um pico forte aqui, um vale forte, um vale forte, e a gente percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo aqui no final, aqui no final ele vai decrescendo, não está estabilizada no final, então a gente tem uma preocupação com relação a estacionariedade, com relação a essa série do PIB, então eu não posso sair simplesmente rodando uma regressão pura e simples aí, que eu posso estar incorrendo no que a gente chama de uma regressão espúria, porque essa série não está estável, tá certo? Então, da mesma forma que aquela curva que a gente já analisou, né, do consumo do varejo, ela não é estacionária em nível, isso aqui é o que a gente chama de uma série em nível, a série pura, e ela parece que ficou estacionária na média, na primeira diferença, mas na variância a gente não conseguiu perceber isso tão claramente, parece que a variância aqui nesse pedaço é um pouco diferente dessa outra, aqui mais para o final, o que estaria dando uma indicação de uma heterocidacidade, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse fenômeno da heterocidacidade em séries temporais vão nos levar para uma categoria de modelos diferentes, então, as chamadas famílias Gart, né, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Importantíssimo, nós temos que cuidar da regressão espúria, a gente já mencionou, se eu tiver séries não estacionárias, eu preciso pensar talvez em trabalhar com logs ou tirar diferenças para tornar séries estacionárias, tá certo? Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes eu estarei afirmando que existe uma relação de Y com X, quando na verdade a relação é de Y com o tempo e de X com o tempo e não de Y com X, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. nós vamos falar ainda de um outro conceito rapidamente depois para mais para frente trabalhar melhor o processo autorregressivo é muito comum queremos fazer previsões olhando a série em função de valores passados da série ou seja em função de lags da série em função de defasagens da série isso aqui é o processo que a gente chama de autorregressivo é a própria Y em função dela tá certo só que em momentos passados e aqui essa outra parte a gente chama de média móvel mais associada ao termo moving average eu costumo dividir entre o que é moving average daquilo que alguns chamam de rolling mean tá para a gente ter aquela coisa de rolling mean é uma ideia de média de 12 meses uma média de 6 meses onde eu estou caminhando com essa média no tempo aqui a ideia é um pouco diferente não é tão diferente mas é um pouco diferente é um moving average no sentido de que eu estou olhando valores residuais que são funções de resíduos passados também e esses resíduos estão interferindo na minha previsão da série YT então a gente vai compor aqui depois o que a gente vai chamar dentro da classe de modelos Box Jenkins o modelo ARMA o A-R-M-A quando a gente fala do ARMA ou do ARIMA nós estaremos falando desse tipo de modelo onde nós temos o YT em função dos Y passados e também dos resíduos passados então o processo auto-regressivo uma característica dele entre muitas outras mas aqui uma básica é que se a série for estacionária eu consigo estimar média variância tá certo? a nossa variância será alguma coisa do tipo sigma quadrado sobre 1 menos fi ao quadrado esse fi está associado a auto-covariância que se eu não tiver a série estacionária eu não vou conseguir calcular diretamente então se se a série não for estacionária se ela tiver raiz unitária esse fi vai ser igual a 1 a variância de Y será infinita e eu não tenho como calcular essa expressão então é importante que eu tenha uma raiz unitária em módulo menor que 1 tá certo? se for maior que 1 daria uma variância negativa o que é um absurdo então isso vai nos definir uma característica que será aprofundada lá na parte de métodos Arima que é a do círculo unitário então que vai nos dar uma ideia se a série é estável ou se ela explode se ela é explosiva se ela caminha para um caminho para um valor qualquer aí absurdo ok? integração é um outro termo associado à estacionariedade que é o seguinte eu vou falar que a série é integrada se eu tiver como torná-la estacionária se a série for estacionária já em nível ou seja eu não preciso fazer nada com ela ela já é estacionária então eu direi que ela é I0 ela tem integração de ordem 0 não preciso fazer nada com ela se for necessário fazer uma diferença para a série ficar estacionária eu vou falar que a série é I1 ou seja integrada de primeira ordem então a série X não é estacionária mas o delta X é estacionário então eu vou falar que X é I1 ou seja é integrado de uma ordem ou seja eu preciso de uma diferença para ela ficar estacionária ok se ela for estacionária somente na segunda diferença então eu vou falar que ela é I2 ou seja ela não é estacionária em I0 ela não é estacionária na primeira diferença ela só fica estacionária na segunda diferença tá certo então seria mais ou menos aquele caso do PIB que nós olhamos ali atrás onde na primeira diferença continua tendo ainda alguma oscilação forte e só talvez na segunda diferença ficaria estacionária então generalizando se a série em diferenças for estacionária mas em ordens menores ela não for eu vou falar que ela é integrada tá ok e aí eu vou ter uma ideia também do número de raízes unitárias que é a ordem de integração ok ergodicidade então para a gente finalizar o último conceito para essa aula o processo será dito o ergódico quando o valor para a média for igual em qualquer subamostra tá certo ele for igual ao valor esperado da série temporal ou seja a média converge para ser o valor esperado então eu posso pegar em qualquer pedaço da minha série temporal eu posso tirar ali uma amostra uma subamostra e vou achar uma média e consigo então realizar o meu forecast sem problemas tá certo é uma propriedade interessante se eu tiver uma série ergódica eu tenho uma confiabilidade maior no meu forecast ok então o nosso problema de forecast ele estará em torno dessas características a série ela tem tendência ela tem sazonalidade ela tem irregularidades a série é estacionária ou ela é explosiva né eu consigo torná-la estacionária eu consigo dessazonalizar como é que eu posso trabalhar com isso esses são os conceitos que estarão norteando a nossa escolha e aí eu posso dizer pra vocês o pensamento econômico dentro das séries temporais ele foi evoluindo nesse sentido eu comecei lá num mundo onde eu não tinha problemas tudo era perfeito maravilhoso de repente eu começo a olhar olha pera lá tem uma tendência então eu não posso simplesmente trazer a média dos últimos meses e jogar pra frente porque existe uma tendência de aumento então aí a gente começa a pensar não pro mês que vem eu vou jogar mais um tanto por cento que vai ser a inflação de um mês pro outro porque vem crescendo assim e aí eu começo a pensar uma forma diferente de fazer o forecast de repente alguém pega e fala assim poxa mas tem uma oscilação vindo aí pra trás vindo de trás pra cá então eu preciso pensar esse risco nessa previsão pro futuro e aí alguém pega e fala não mas essa série não é estacionária ela tá mudando ao longo do tempo opa levanta a lebre então levantam aí as nossas incertezas e a gente fica então com o desafio de tentar prever melhor tá certo nós vamos nas próximas videoaulas trabalhar esses métodos dessa evolução e no sentido de alcançar aí os melhores resultados possíveis ok bom se vocês gostaram desse vídeo até aqui quiserem auxiliar nós estamos aí com a meta de colocar mais códigos mais scripts mais vídeos abertos em português pra vocês se vocês estiverem querendo nos ajudar aí buy me a coffee ok até lá tchau tchau A CIDADE NO BRASIL